Aliança, é o Pio Gers, como são vocês? Bem-vindos ao meu canal, mais um vídeo de gravação! Já tá rolando a prepa... Mais um vídeo de gravação? É dia de gravação! Que isso! Hoje é com a Poli, a Poli quer ser hipnotizada. Então, olha só, olha aqui. Não, não é essa! Contraditório, pede e não quer. Olha o nosso hipnotizer. Quem que você viu aqui? Quem que você viu aqui? Quem que você chorou aqui? Quem que você viu chorou? Ficou emocionado. Viu o Leonardo mesmo? Hipnótese funciona? Funciona. Para de mentir! Ai! Hipnótese funciona ou não funciona? Você viu quem? Leonardo DiCaprio. Ai, mania, mania. Foi! Chama de viado! Não, só meia. Instagram! Porque viado é um século. O objetivo! É outro? Longe disso, né? Longe disso! Longe todo! Longe disso! Tal, amigo. Aquela logo aqui. Gente, que fome! Uma câmera! Dá licença, querido. Estrela! Estrela! Calma! Seria legal também ver o hipnotizado. Gente, por favor. Olha, o Rui não foi o Rafa que fez até o lobby pra mim. Viu? Rafa tá divulgando meus vídeos. Eu esqueçou de sacanagem? Eu amo o que o hipnotizes. Eu não acreditei em nenhum. E hoje o Pog será hipnotizada! Zada! Zada! No jantar! Zada! Vai que ver ainda que eu sei, ó. Vai sim. Vai ver todo mundo pelado hoje. Já, todo mundo aqui já foi. Rafa, já foi. Todo mundo aqui já foi. Vai me ver pelado, vai me ver pelado. Ah, e só um aviso. Lembrando que tem vídeo novo toda segunda, quarta e sexta e sábados aqui no canal. Bom vídeo. Hoje é mais uma cena aqui na mesma locação. Tá rolando uma gravação louca, liloca. E parte do elenco aqui. Tô podendo mostrar ela. Ela trocou de vestido. A gente escondeu alguns que ela não podia aparecer. É isso aí, cara. Muito bom. Mais um dia. Parece que ele já viu no vídeo comigo. Porque é o mesmo cenário, mesmo as roupas. Parece que é o mesmo vídeo. Agora uma pausa. Terminamos uma cena. Vamos para a próxima para o jantar. Fala! Não imagina, tudo bem? Olha o picom. Um peladão, gostoso, malilhado. Ai gente, para de dar. Não, para. Tá? Essa é a verdadeira. Verdadeira. Corta, corta. E vamos fazer o final depois de jantar. O que vai fazer vocês dormirem de sono é... P.O.C. 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 Obrigado, obrigado. Continuando a gravação. A mesma cena. A mesma cena com uma câmera diferente. Cara, eu quero uma semana de fome. Não é, moinho. Depois de amanhã? Não. A gente é doido. Bravo, bom lado. Olha as joias. Ok, então... Tá feliz ou não? Você tá feliz? Tô feliz. Piong, você tá feliz? Tô. Quão feliz você tá? De 0 a 10? Você vai ser o Jack Chan? Vou. Não, melhor. Melhor? 0 a 10. 0 a 10. Vai, Piong. 0 a 10. 11. 11? Eu também tô 11, é isso, ó. Ele tá 0. E a gente tá 10. Galera, olha esse drone. Aqueles que eu mostrei que eu não tava voando, agora tá flutuando. Mano, olha isso. Que louco. É dele, ó. Acabaram as gravações. E agora eu vou pra casa. Nossa, hoje o dia foi cheio, mas o show dele vlog ficou curto. E muito exausto. Hoje foi um dos dias mais exaustivos de todos. Agora a gente é só pegar um ônibus correndo. Vamos pegar esse ônibus. 2, 1, ônibus abertos. O que foi? O que foi?